Você tem Dennis Rodgers 1 metro e 75, 76 quilos e 50 anos Mas Dennis tem uma força excepcional Ele dobra e quebra coisas que não deveriam ser dobradas e quebradas Pelo menos não pelo corpo humano Chaves inglesas Listas telefônicas Até algemas trancadas Mas este atleta combina força, velocidade e memória muscular em sua exibição mais perigosa O matelo humano O que eu vou fazer é pegar um prego bem aqui entre os dedos Vou colocar uma chapa sobre a tábua E vou descer o meu braço girando até embaixo Segurando firme o prego Vou tentar atravessar a chapa e a tábua por completo Quanta força será necessária? Quanto isso vai aguentar? É isso que vamos descobrir Para descobrir fomos a Instrum Uma empresa especializada em puxar, dobrar e quebrar coisas Eles fabricam máquinas para testar materiais Se você precisa saber o que é necessário para entortar aço Estilhaçar concreto ou quebrar qualquer coisa Eles produzem uma máquina para isso O líder da equipe é Lorenzo Maino O vice-presidente de testes e materiais da Instrum Para testar o martelo humano A equipe de Lorenzo utilizará uma torre industrial de lançamento O desafio deste teste em particular É fazer o prego atravessar um objeto metálico Uma frigideira E um pedaço de madeira de 5 por 10 Sem empená-lo Utilizando a torre com diferentes pesos e velocidades A equipe da Instrum determinará a força mínima Para que Dennis consiga atravessar os materiais com o prego Foram necessários de 140 a 160 quilos Para que o prego penetrasse a frigideira Então você está com o prego? Estou Acho que consegue? Acho que sim Vamos nos afastar Foi Pronto? Meu Deus Martelo humano É incrível Obrigado A força é o segredo para o martelo humano A força, de acordo com a física É igual a massa vezes a aceleração Em outras palavras O peso da mão de Dennis multiplicado pela aceleração que ele consegue dar a ela Mas a sua mão pesa pouco Cerca de 450 gramas Então, como ele consegue gerar tanta força? A captura de movimento revela o segredo Velocidade Dennis começa com o braço de um braço Dennis começa com o braço totalmente estendido atrás dele A sua posição cria a alavanca mais longa possível Girando seu braço rígido a partir da articulação do ombro E acelerando como um taco de golfe no 18º buraco Enquanto seu braço gira acima da cabeça Ele impulsiona a perna de trás aumentando a velocidade do burro No momento do impacto, sua mão atinge 109 km por hora Descerindo a força perfeitamente sobre a cabeça do prego Grafando-o no alvo Os cálculos que atendam Dennis acertou o prego com 150 kg força Exatamente o valor estimado pelo teste da ilusão Daqui a pouco